Fala meu queridão, minha queridona, professor Bira, aulade.com.br, já te inscrevestes no canal? Pô, te inscreve lá, dá aquele apoio aí pro AulaD, tudo tranquilo com vocês? Tá sentadinha, sentadinho? Beleza. Ô Bira, o que você separou pra nós aí hoje? Bom, vamos fazer o seguinte, vou fazer mais uma análise de poesia, né? Mais um textinho, textinho bacana, de um poeta importante da literatura brasileira, e a gente vai ouvir, digamos assim, um lado mais romântico, né? Desse autor, a qual o Bira se identifica com ele, porque o Bira é um cara romântico também, vocês sabem disso, né? Pois bem, então, qual foi o poema aí, Bira? Qual foi a escolha? Seguinte, escolhi um poema chamado Amor, né? O próprio nome, Amor, né? Do Álvares de Azevedo. O Álvares de Azevedo, que vocês sabem muito bem, segunda fase romântica. Aquela famosa fase mal do século, né? Os jovens boêmios, noturnos, mas que aproveitavam a sua vida real, né? Nas tabernas, tomando lá a sua fada verde, né? Com aquelas pessoas todas na volta, fazendo farra. Mas na sua lírica, na sua poesia, não se concretizava esse amor. Eles não eram felizes, eram até pessimistas em relação ao amor. Lutavam, buscavam, mas parece que nunca fechava, nunca se concretizava, né? Pois bem, então assim, eu vou pedir produção pelo obsequio. Zoom, foi? Esse poema tem três partezinhas aqui, tá? Vocês acompanham com o Bira aí, tá? Amor, Álvares de Azevedo. Olha a epígrafe ali, pessoal. Quando a morte é tão bonita, é doce morrer. Mas que maravilha, né? Vitor Hugo, né? Grande escritor francês. Vitor Hugo. Pois bem, vamos lá pro poema. Acompanha comigo aí. Olha o ritmo e você sabe, né? Eu vou colocar todo o meu sentimento, todo o meu coração, o eu lírico do Bira aqui, pra ler pra vocês. Então vamos lá. Amemos! Quero de amor viver no teu coração. Sofrer e amar essa dor que desmaia de paixão. Na tua alma, em teus encantos. E na tua palidez. E nos teus ardentes prantos, suspirar de langidez. Vocês sabem que toda palavra com L na poesia romântica tem que ser assim, lembra? Vou lupiar na langidez também. Olha a segunda parte aqui que o Bira passa pra vocês. Vamos lá. Quero em teus lábios beber os teus amores do céu. Quero em teu seio morrer no elevo do seio teu. Quero viver de esperança. Quero tremer e sentir. Na tua cheirosa trança, quero sonhar e dormir. Vem, anjo, minha donzela. Minha alma, meu coração. Que noite, que noite bela. Como é doce a viração. E entre os suspiros do vento, da noite ao mole frescor. Quero viver um momento, morrer contigo de amor. Volta pro Bira aqui. Volta pro Bira. Zoom. Tá de volta. É, esses poemas românticos, eles, né, eles cativam, né, eles mexem com a gente. Aqui, ó, tô todo arrepiado, cara. Porque aqui nesses poemas, eles acreditam fielmente nesse amor. Mas é um amor que, como eu já disse anteriormente, tem um problema. Ele não se conecta, né, ele não flui, ele não desenvolve, né, não se concretiza. Esse é a grande expressão, a grande palavrinha pra nós entender, certo? Bom, agora vocês acompanham daí, eu vou voltar, né, na primeira parte, vou analisar com vocês. Volta aqui. Bom, já começa pela epígrafe, né, pessoal. O que é uma epígrafe? Uma frasezinha de efeito de outro autor, nesse caso aqui o Vitor Hugo. Pode ser uma passagem bíblica, enfim, um texto que, perdão, uma frase, né, uma expressão que praticamente o quê? Direciona o que vai ser falado. Já que, ó, quando a morte é bonita, é doce morrer. Então, morte, beleza, amor, né? Então, o assunto vai girar em torno disso. Ou seja, a epígrafe serve já pra adiantar qual será a temática do texto. Pois bem, agora vamos por partes aqui. Amemos. Quero de amor viver no teu coração. Né? É um cara apaixonado. Sofrer e amar essa dor que desmaia de paixão. Ele quer sofrer, isso é bom pra ele, né? Sofrer e amar essa dor porque isso é que é amor. Que desmaia de paixão. O cara cai duro ainda, né? Desmaia de tanto amar. Né? Vamos seguir. Na tua alma, né? Olha, agora a coisa vai ficando, né, mais espiritual, né? Em teus encantos, na tua palidez e nos teus ardentes prantos, suspirar de languidez. Aí eu imagino que vocês devem estar se perguntando o que é languidez, né? Pra fechar aqui. Porque ele escolheu só pra fazer a rima? Não, né, pessoal? Então, assim. Na tua alma e nos teus encantos e na tua palidez. Aquela coisa da moça alva, né? É bem romântica, o século XIX e tal, né? E nos teus ardentes prantos, ou seja, elas chorando ardentemente, ele suspira de languidez. Languidez é uma coisa meio assim, frouxa, fraca, né? Que não desenvolve, perde o equilíbrio e tal. Ou seja, nos ardentes prantos, suspirar dentro dessa fraqueza, né? Ou seja, ele tá sofrendo por esse amor, mas ele quer insistir, porque isso é bom pra ele. Inclusive, sofrer também faz parte do amar, certo? Beleza. Essa é a primeira parte. Não me parece muito complexa pra compreender nesse sentido, né? Vamos lá, então? Aí a gente vai pra aquele segundo novamente. Aí vem algumas informações interessantes. Por exemplo, na parte verdinha ele diz assim pra nós, ó. Quero em teus lábios beber. Beber é beijar, lamber, chupação de língua, né? Aquela coisa, ele quer beijar, né? Os teus amores do céu, né? De novo essa coisa espiritual, angelical, virginal. Colocar sua musa de inspiração num pedestal, né? Quero em teu seio morrer no enlevo do seio teu. Pra fechar a rima. Quero no teu seio morrer, né? Morrer no peito, na teta ali, né? Ficar e tal. No enlevo do seio teu, ele inverte, né? Pra dar rima. E o enlevo é esse contorno, né? Essa parte, né? O desenho do seio da moça. Quero viver da esperança. Então, assim, amar pra ele é viver isso. Por mais que não vá conseguir, tem sempre a esperança de conseguir, né? Viver esse grande amor. Quero tremer e sentir. Na tua cheirosa trança, quero sonhar e dormir. Então, né? Se enroscar nos cabelos dela, nessa trança, Bela do seu cabelo, deitar, dormir, né? Sentir o cheirinho, né? De um shampoo seda, né? Sabe como é que é? Bom, até aqui também não temos nenhuma situação, Digamos que não dê pra interpretar, né? De grande dificuldade. É um cara que tá morrendo de amor por essa moça, né? Pois bem. Aí agora vem pra última parte, que é o grande final. Ali, aí sim, tem o detalhezinho importante desse poema. Vem anjo, minha donzela. Olha os adjetivos usados a essa moça. Angelical, donzela, virginal, né? Essa coisa bem, como eu digo, espiritual. Elevação, enaltecimento dessa figura, que é o grande amor da sua vida. Minha alma, meu coração. Então ela é a alma dele e o coração dele. Ou seja, tudo... Essa pessoa é tudo pra ele. Que noite, que noite bela. Como é doce a viração. A viração aqui a gente pode pegar dois sentidos. O primeiro, viração é uma brisa, um vento, sabe? Como é doce esse ventinho que passa, essa brisa, né? Que tá entre... Acontecendo nesse meio que eles estão. Mas viração aqui a gente pode pegar um duplo sentido. Tá virando. Eu tô com esperança, eu quero sentir o seu cheiro, deitar nos seus seios, eu amo meu coração, mas parece que tá virando. O que é virando? Vai se inverter essa situação aqui. Onde? No restante. E entre suspiros do vento, da noite ao mole frescor. Quero viver um momento, morrer contigo de amor. Tá aqui o grande finale, o grande finale do poema. Ou seja, desde o início do poema, ele faz essas juras, esse enaltecimento, fala dela, da sua presença, ou seja, tudo que está em torno disso que ele sente por ela, desse amor, personificado nesta mulher. Quando nós chegamos na última parte, quero viver um momento. Um momento. O momento. Que nem que seja morrer contigo de amor. Ou seja, morrer no final já é a parte pessimista do poema. Mas ao mesmo tempo que é pessimista, ele é a grande esperança dele. Nem que seja por um momento eu quero viver esse amor. Nem que seja morrer por ele. Vale a pena. Porque eu não vejo nada acima disso. Nada é mais importante do que esta pessoa. Imagina, eu tô ouvindo isso de alguém. Tu tá sentado aí. Tu que tá meio aí, numa fase meio ruim, encalhado, encalhada e tal. Imagina alguém diz assim, eu quero viver pelo menos um momento. Somente um. Nem que eu morra por isso. Por esse amor. Ou seja, um poema claramente romântico, segunda fase, onde, como eu já falei várias vezes, tô batendo nessa tecla, o amor não se concretiza. Infelizmente, não chega àquele amor carnal. Do beijo, do inheco-inheco, do dormir junto, ou de viver esse amor nessas duas pessoas. É um poeta que, na verdade, acaba vivendo mais de esperança. A busca por esse amor. Certo? Por viver esse amor. Ok? Legal, né? Acho que deu tudo certinho. Tranquilo? Poemas românticos são sempre bons de ser analisados. Tá? Então tá bom. O Bira passa, né? Passa aqui, ó, também. Pronto. O Bira se despede agora, mas volta em breve. Tchau! Tchau!